Fala galera, um vídeo diferente pra vocês, vamos girar essa roleta pra decidir o que vai acontecer na nossa nova série É isso mesmo galera, bom, a gente tá criando uma nova série aqui, é galera, vamos girar essa roleta aí, vamos deixar tudo no jeito Então vamos lá, classe mundial tem que ser no talo, tem que ser difícil, difícil pra ter graça Seleções, e agora a gente vai escolher com a roleta primeiro, qual é o continente que a gente vai Dureza né gente, então vamos lá, vamos começar, vamos girar essa roleta aí Que beleza, oceania galera, é isso mesmo, bom, e agora o que a gente vai fazer? A gente vai girar a roleta pra saber qual time a gente vai, se a gente vai pra Nova Zelândia Ou se a gente vai pra algum desses outros times, Ilha, Salomão, Salomão, Vanuatu, Papua Nova Guiné, Taitinho Enfim, quais desses times a gente vai, então vamos girar a roleta pra descobrir Então vamos lá, usem os dedos, meu Deus A roleta tá aqui do lado, por isso que eu tô olhando aqui do lado aqui Ilha, Salomão, bom, foi bom não, mas poderia ter sido muito pior Bom galera, então vamos lá, vamos começar esses amistosos Nosso Senhor, meio time assim no 6-3-1, que é a final né gente, não vai ter muito o que fazer Coisa tá feia aí, já perdemos pro Paquistão, olha que maravilha, vamos jogar contra a Tonga Vamos lá, olha aí, 1x0 pra gente hein, maravilha hein gente Lembrando que a nossa, o nosso objetivo né, a nossa missão É conseguir uma boa classificação, uma boa campanha nas eliminatórias da Copa do Mundo Eles nem pedem pra gente se classificar, eles só querem uma boa campanha Afinal caímos bem no grupo da Nova Zelândia e só um passa, então já complicou muita coisa aqui pra gente Vamos lá Olha aí, 1x0 pra gente Boa galera, vencemos aí, maravilha É, a Nova Zelândia ganhou também? É, é agora gente, é contra a Nova Zelândia Bom galera, então esse jogo contra a Nova Zelândia vai ser muito complicado Então eu tô entrando na defesa, mas eu mudei a formação pro 3-4-3 Eu quero ganhar, eu quero me classificar, olha aí uma chance pra gente Eu quero me classificar pra essa Copa do Mundo gente Meu Deus, os times aqui são bem ruins né Meu Deus do céu Não tô acostumado a jogar com um jogador tão ruim assim, né, aí acontece essas coisas Mas vamos lá Nossa gente, coisa que tá dureza, viu Não é fácil não, meus amigos Não é fácil não, o jeito é não dar nenhuma curvinha, acho que tá reto Diretão, olha lá, ó Boa galera, boa 1x0 pra gente, vamos ficar na defesa aí Por enquanto tomou muito bem galera, não tô nem acreditando É claro que o difícil é segurar essa Nova Zelândia O empate com esse time da Nova Zelândia seria muito interessante Mas a vitória seria a coisa mais perfeita que pode acontecer conosco Quem sabe a gente não se classifica pra Copa do Mundo, já imaginou? E aí depois a gente vai girar a roleta, porque a gente vai receber propostas Pra saber se a gente vai aceitar essas propostas ou não Boa, Nelson Joe É isso aí galera, vai Ilha Salomão Essa ficou ruim, gente Essa não teve como, né Isso que eu falo, o difícil é segurar esse time da Nova Zelândia Acaba, pelo amor de Deus Não, meu Deus do céu Boa Ah, tomamos o gol galera Vamos pra cima agora, né Não tem muito o que fazer não, gente Ah, não acredito, tomamos o empate Mas, tá bom né gente, fizemos o nosso melhor Bom galera, então vamos lá, vamos pra cima do time de Papua Boa, Nova Guiné O jogo é fora de casa, esse é um jogo bem difícil, bem equilibrado Vamos lá Boa Boa galera, vencemos Vamos ver Nada, nada, nada da Nova Zelândia perder O jogo é fora de casa, o time tá um pouco cansado, né Vou pular aqui na defesa Boa, boa Nossa galera, coisa linda 4x0 A Nova Zelândia perdeu, galera Abrimos três pontos Eu vou entrar na defesa e vou pular esse jogo Um empate dá Já tá bom pra gente Coisa linda Conseguimos um empate, galera Três pontos na frente da Nova Zelândia Eu acho que a gente vai se classificar, hein gente São só mais dois jogos, é isso? Ah, não, ainda tem as outras fases, né Mas tá bom, vamos lá Vamos seguir, não vamos animar Boa Show Que ainda tem semifinal, final, alguma coisa assim, né Um amistoso contra as Ilhas Cook Não quero saber muito de amistoso não, gente Vou entrar na pressão baixa aqui e deixar rolar, né Vamos lá, olha, 4x0 ainda Agora sim, Copa do Mundo, classificação contra a Papua Nova Um empate classifica a gente Então, defesa, pressão alta e vamos lá Boa 2x1, vencemos bem demais, galera Maravilha, show de bola Não poderia ser melhor, galera Abrimos cinco pontos Então, ó, agora vamos jogar contra o Taichi final Primeira partida É, gente, não tem jogo fácil aqui não, hein, gente Não tem vida fácil essa classificatória aqui da Oceania, não Bom, fora de casa, empatamos em 0x0 Agora em casa a obrigação é ganhar, né Então, vamos lá, galera Boa Não Ganhamos a final É agora é que o bicho realmente pega Porque tem esse playoff aqui Intercontinental Primeira partida Quem ganhar aqui vai pra Copa do Mundo Entre Equador e as Ilhas Salomão Que somos nós, né Bom, galera, formação devidamente alterada 6-3-1 Vai ser o jeito, galera Não tem como bater de frente com essa seleção do Equador Poderia ter vindo a Bolívia, né Um time mais fraco Mas viu bem Equador Que não é uma seleção tão fraca assim Quebrou as nossas pernas, né Mas vamos lá Vamos lá A gente tá aqui pra tentar Vamos tentar Hum Ver se a gente recebe uma proposta legal E ver se a roleta ajuda a gente a mudar Equador já quase fez um gol Três minutos de jogo mais Chances para o Equador Tiramos mais uma vez Graças a Deus Vamos lá Dez minutos de jogo Já foram duas chances pro Equador Zero a zero aqui é goleada Zero a zero é goleada pra gente, galera Então vamos lá Se a gente tiver uma chance Tem que fazer dois gols em uma chance Dureza, né, gente Te ri, mas é de desespero Diz que o jogo é em casa Em casa a gente ganha ainda uma vantagenzinha Olha uma chance pra gente aí Meu Deus do céu Essa não dá pra desperdiçar Não tem como Boa, galera Eu nem acredito Meu Deus do céu Ai, ai Meu, acaba Pelo amor de Deus Acaba Não Final Não Tira, pelo amor de Deus Tira, 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 tira Meu Deus Não Boa, galera Boa Acabou Vencimos a primeira partida De um a zero É garantido Não Mas pra quem buscava No máximo um empate Essa vitória foi sensacional Não dá pra acreditar Peraí, eu vou usar O meu pack de energia Porque eu quero entrar com tudo Nessa segunda partida Vamos lá A gente ganhou Boa Galera Nos classificamos Pra Copa do Mundo Com as ilhas Salomão Vocês tem noção disso, galera Olha E vamos aproveitar Pra ver o Mundial de Clubes Aqui Real e Palmeiras Na final Real ganhou Fim de temporada Mis amigos Fim de temporada Vamos ver o que nos reserva Agora nesse final E vamos ver o que a roleta Nos reserva Nesse final Meu Deus do céu Dureza Fomos pra Copa do Mundo, galera Vocês acreditam disso? A Federação está deslumbrada Com o sucesso da seleção Tem que estar mesmo, né, gente? Olha Nada bom, hein, gente? Proposta do Iêmen Da Ásia Não é muito melhor do que a gente A gente se classificou Pra Copa do Mundo Mas quem vai decidir É só pro clube Que a gente não vai Beleza, galera? Nem vou colocar o clube Aqui na roleta Porque a gente está Jogando com as seleções Depois que a gente jogar A Copa do Mundo Ou não, né? Se a gente for pro Iêmen Não vamos jogar a Copa do Mundo Aí a gente avalia As próximas propostas E ver se realmente A gente vai mudar De seleção E vai pra time Enfim Aí a roleta vai decidir Mas nesse primeiro momento Eu quero tentar Ainda seleções Beleza? Então vamos tirar o clube E vamos colocar as opções Da seleção Vamos aceitar a proposta Do Iêmen Ou vamos continuar Nas Ilhas Salomão Quem vai decidir a roleta Mas vai decidir No próximo episódio É isso mesmo Se você quer ver O próximo episódio Da nossa série da roleta Se você está gostando Deixa aí nos comentários E coloca aí nos comentários Qual time a gente deve ir E qual seleção Vocês acham Que teria sido melhor A gente pegar De qual país Deixa aí nos comentários Que eu quero saber Beleza, galera? Muito obrigado De coração A todo mundo Tamo junto E vamos que vamos Tchau 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 Tchau